Na sessão do dia 28, os vereadores confirmaram as denominações de duas academias ao ar livre da cidade. De autoria do vereador Paulo Miranda, ambas já passaram pela segunda votação e só dependem da sanção do Executivo. O primeiro projeto denomina Antônio da Silva, Toninho Deon, o equipamento localizado no Centro Cultural de Educação e Esportes, na rua Tirz de Carvalho, Jardim do Sol. Nascido em Lorena, Toninho foi destaque no ciclismo taubateano e membro do Panatlon Clube de Taubaté. Chegou a ser primeiro sargento da Polícia Militar e administrador da paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Vila São Geraldo. Também foi coordenador nacional do movimento da Igreja Católica, denominado Leigos Deonianos, onde adotou o apelido de Toninho Deon, pelo qual ficou conhecido nas redes sociais. Faleceu em 26 de maio de 2016, aos 75 anos. A segunda academia ao ar livre, a receber um nome, fica na Praça Jarba Soares Martins, no bairro Emekal. A proposta homenageia a atleta Joyce Aparecida Barbeta Vaz. Nascida em Taubaté, Joyce perdeu o pai aos 9 anos e desde então ajudou a mãe a cuidar da casa e do irmão com deficiência visual. Trabalhou no shopping por um longo tempo, mas sua paixão sempre foi a musculação. Faleceu em 2023, aos 44 anos. Havia um terceiro projeto de denominação na ordem do dia, de autoria do prefeito José Saldi, que dava o nome de José Vieiras de Araújo, a atual Rua 4 do loteamento residencial Ecovila Taubaté, no bairro Cataguá. No entanto, a pedido do líder do governo na casa, o vereador Rodson Limabobi, a discussão foi adiada por duas sessões. Tchau. 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 Tchau.